Olá, gente, tudo bem? Então, vamos direto ao ponto do assunto de hoje, que é residência médica versus pós-graduação em médicas em geral, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, é uma das dúvidas que eu mais recebo no meu Instagram e também aqui no canal, a diferença entre pós-graduação, qual que é melhor, tudo isso. Então, vou fazer primeiro uma pequena introdução para vocês me conhecerem, quem está caindo de paraquedas aqui no vídeo, e depois a gente vai partir em tópicos para as diferenças, tá bom? Bom, então, meu nome é Julia Pabes, para quem não me conhece, eu estou cursando o primeiro ano da residência de pediatria, então, sou R1 de pediatria, tenho muita propriedade para falar de residência médica, né? Estou vivendo isso na pele, venho de uma família de médicos também que viveram isso na pele, cada um em sua época, pai, mãe e irmãos, então, venho de... tenho muita conversa sobre esse assunto, meu irmão que fez clínica médica, cardiologia, eu que estou fazendo pediatria, meus pais também fizeram pediatria e cardiologia pediátrica, então, tenho uma boa base para falar sobre residência médica, e depois vou comentar bastante também sobre pós-graduação, que é um tema que me atrai muito e que eu gosto também, que pretendo fazer pós-graduação. Então, sim, eu pretendo fazer residência médica e pós-graduação, e já vou explicar para vocês o porquê disso e também as diferenças entre cada um. Vamos começar. Então, tá. Residência médica, então, como é que funciona? O que é uma residência médica? Essencialmente, você faz um concurso público, como se fosse um vestibular, mas de medicina, e a partir disso você entra num programa de residência, o que significa ser um programa de residência. Você tem estágios para cumprir, como se fosse o internato da faculdade de medicina, e dentro desses estágios você tem que desenvolver competências, e esses estágios são eminentemente em serviços médicos, por exemplo, hospitais, clínicas, coisas desse estilo, principalmente hospitais e clínicas. A minha residência tem uma carga horária de 60 horas semanais contratual, né, então a gente tem um contrato com o hospital de cumprir 60 horas semanais, mas geralmente essa carga horária é ultrapassada, então você consegue pensar aí que fica uma carga horária bem alta, consome bastante do seu tempo, e além disso, além do momento intrahospitalar, né, que é o estágio prático, você precisa estudar por fora, tanto para as aulas, que a gente tem aulas, tanto para provas, que na residência tem provas também, não são todas as residências que aplicam provas, mas se eu não me engano tem algo de legislação sobre isso, a minha residência aplica provas, então pelo menos uma, duas provas por ano a gente tem, e aí a partir disso, em cada estágio você é avaliado, você recebe uma nota e você passa para o próximo estágio, ou no fim daquele ano, ou no fim da residência, você vai ter que repetir aquele estágio se você passou ou não. Essencialmente você passa todo o seu tempo dentro do hospital, aprendendo através de vivência, discussão de casos, atendimentos, tocar o serviço, você está ali o tempo todo em cima do paciente, aprendendo, 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 aprendendo. Então você consegue imaginar que se você faz 60 horas por semana, em três anos de residência dá milhares de horas, né, faz muitas horas mesmo. Essa questão de estágios, tempo de hospital, o que fazem cada ano, é muito do programa de cada residência, existe um programa básico que o MEC disponibiliza, né, das residências médicas, mas cada hospital e cada residência estrutura da forma que fica melhor disposição para o hospital, a partir desse cronograma básico. Então essencialmente a residência médica é isso, você vai ficar no hospital, você já é médico, você já assina a jacarimba, você já responde pelo que você faz, mas você tem supervisão. Então você tem os seus preceptores, os seus chefes, o chefe da residência, a Coreme, né, que é responsável pela residência, como se fosse um conselho, né, da residência médica, como se fosse, não, é o conselho. E aí você é um médico, mas você tem supervisão, e você ganha uma bolsa para estar lá. Então você ganha um valor que atualmente está com desconto dos impostos em 2.900 reais. Então você ganha para trabalhar 60 horas semanais, 2.900 reais. Então sim, é puxado em questão financeira. Muita gente pergunta sobre plantões por fora da residência. Sim, é possível, se torna muito cansativo e muito pesado, mas se muito necessário é possível. Alguns serviços, a maioria, você assina contrato de exclusividade, mas mesmo assim acaba-se que as pessoas fazem plantão por fora da residência. Para conseguir se sustentar, afinal, uma bolsa de 2.900 reais fica um pouco pesado pensando que você tem que pagar um aluguel perto de um hospital, que geralmente não é uma coisa barata, você tem que comer, tem que pagar o seu transporte até o hospital, se você, muitas vezes, tem cidades que você não consegue morar tão perto assim do hospital. Então tem tudo isso que precisa se organizar em relação à residência médica. Então, resumindo, essencialmente, residência é algo, é uma atividade mais prática, se eu não me engano, se chama lato senso. Então é um tipo de pós-graduação lato senso. E você sai da residência médica sendo especialista. Então, por exemplo, se você faz residência de pediatria, você sai da residência sendo pediatra. Você já vai ganhar o seu RQE, independente de você fazer prova de título para especialidade ou não. Se a sua residência for cadastrada no MEC, você já ganha o seu certificado de especialista. Você não precisa fazer prova de título de especialista. Tá? Isso em termos básicos, né? Algumas especialidades exigem que, mesmo você fazendo residência, você faça a prova de título de especialista. Mas, em teoria geral, a residência já te fornece o título de especialista. Então, se você faz residência em pediatria, quando você termina a residência, você é pediatra. Tá? Isso é um ponto importante da gente pontuar sobre algumas diferenças entre pós-graduação e residência médica. E agora, vamos falar de pós-graduação. Agora, sobre pós-graduação. A pós-graduação, para tu entrar, são formas um pouco diferentes. Algumas pós-graduações muito concorridas, você também precisa fazer provas sobre especialidade. Mas, a maioria você não precisa. Você apenas tem que se inscrever. Geralmente, os cursos vão durar entre 12 e 18 meses, alguns um pouco mais longos. E aí, você se inscreve na sua área de interesse, que pode ser desde uma especialidade, por exemplo, como pneumopediatria, cardiologia, enfim. Até algo como emergência, algum curso mais voltado para gestão. Então, existem diversos tipos de pós-graduação. O que vem acontecendo muito aqui no Brasil? Aumentou muito o número de pessoas que se formam em medicina, mas as vagas de residência não aumentam na mesma quantidade. Então, acaba que as vagas de residência ficam limitadas e as pessoas optam por pós-graduação ou por outros motivos, como os que eu vou citar agora. Exemplo. O seu objetivo não é necessariamente ser um especialista em endocrinologia, mas você quer, para a sua prática clínica, se aprofundar em endocrinologia porque você acha que isso é importante para os seus pacientes, ou porque é uma área sua de interesse, ou porque é uma área que você teve dificuldade durante a faculdade. Então, você pode fazer uma pós-graduação para se aprofundar em certos temas. Eu falo isso porque a minha paixão é medicina esportiva pediátrica, que é uma residência e curso que não tem no Brasil. Então, o que eu estou fazendo? Residência em pediatria e depois eu pretendo fazer uma pós-graduação em medicina esportiva pediátrica para partir... Em medicina esportiva, né? Pediátrica não tem medicina esportiva. Para, a partir disso, juntar as duas coisas. Júlia, por que você não faz residência em medicina esportiva depois? Medicina de esporte e exercício. Porque a residência de medicina esportiva e exercício, o primeiro ano dela é clínica médica, então não vai agregar para a minha prática clínica em pediatria, né? Porque não é isso que eu quero atuar. Eu quero atuar com as crianças, por isso fazer pediatria antes, né? Então, aí soma um ponto que você pode parar para pensar. Então, como você vai fazer para escolher qual que você quer, né? Pensando qual é o seu objetivo com a residência médica e o seu objetivo com a pós-graduação. O que você quer com cada um? Então, a pós-graduação, ela vai ser um curso mais... Vai ter aulas teóricas, né? E aulas práticas. Existem pós-graduações EAD, mas geralmente a parte prática de várias delas é presencial. Então, isso também tem que pesar para você. Você não vai ficar dedicado, não é dedicação exclusiva como a residência médica, né? Você vai poder trabalhar, você vai poder juntar dinheiro, você vai poder pagar suas dívidas, caso você tenha durante... Que você acumulou durante a faculdade, né? Que muitas pessoas saem atualmente da faculdade com muitas dívidas. Então, você tem essa possibilidade, né? Ela te traz mais flexibilidade do que a residência médica. A residência médica, você fica 100% atrelado a um local e a um serviço. Você não consegue se desvincular muito disso. Então, essencialmente, né? A pós-graduação em medicina, ela funciona como a pós-graduação de... Como a maioria dos cursos. Você vai participar de aulas, participar de atividades práticas e ao final do curso você ganha um título de pós-graduado em tal coisa. Né? Diferente da residência médica que você ganha um título de especialista em. Quando você termina a pós-graduação, você não é especialista. Você é pós-graduado em. E aí, se você fizer uma pós-graduação, Ah, mas eu quero ser especialista. Existe a possibilidade? Sim, existe a possibilidade. Aí vai variar de cada especialidade. Você precisa entrar no conselho da especialidade e ver o que eles pedem, né? Geralmente, eles pedem tempo de atuação e que você faça a prova de título de especialista. Então, por exemplo, você faz uma pós-graduação em endocrinologia, ou sei lá, clínica médica, emergência, enfim. Eles vão pedir tempo de atuação nessa especialidade. Pode ser com plantões, trabalhando numa clínica de alguém. E aí, o conselho daquela especialidade, dentro do seu tempo de atuação, dos seus resultados na prova, vai te dar ou não o título de especialista. Você pode fazer esse título mesmo fazendo residência, né? Como eu falei antes. Então, independente se você fez pós-graduação ou residência, você pode fazer essa prova. O que que, pra mim, pesa muito, eu acho, na hora de pensar nas diferenças, prós e contras, o que é melhor. Não penso no que é melhor. Ai, um é melhor. Não, eu acho que depende do seu objetivo, do tempo que você quer disponibilizar pra isso, do que você quer com isso. Então, se você acha que a residência é melhor pra você, vai se encaixar melhor na sua forma de aprendizado, na sua forma de trabalhar, no que você tem como objetivo e meta de vida, faça uma residência. Se não, faça uma pós-graduação. Nada te impede. O mais importante, eu acho, nisso tudo, é você estar sempre atualizado, querendo estudar. Que também é uma diferença entre pós-graduação e residência. Na residência, você acaba tendo um pouco menos de tempo pra se manter atualizado. Você depende muito do serviço que você tá, estar atualizado nas condutas e te dar essa abertura de atualização. Os seus preceptores, os seus chefes. Diferente da pós-graduação, que já é um conteúdo que é para ser atualizado, sempre estar atualizado. Porque justamente é, em parte, muita teoria, né? Você vai ter aulas teóricas além das práticas. E outro ponto que quero falar, muito importante. Atualmente, o conhecimento não está mais centrado em pessoas e locais. O conhecimento está aí para quem quiser ter. Ir atrás e tê-lo. Então, não se apeguem tanto a pessoas ou locais. Se apeguem ao seu estudo. Vá atrás, que com certeza você pode saber mais de endocrinologia que alguém que fez residência se você estudar muito. Principalmente dependendo de como essa pessoa foi durante a residência. Fazer residência não te garante ser um bom profissional. Ela te dá a chance de você se tornar um bom profissional. Assim como a pós-graduação também te dá essa chance. Mas é a mesma coisa você pensar na faculdade de medicina. Aquele seu colega que não estudava nada, que não ia atrás de nada, que não fazia nada, só se formou. Que você sabe que ali tem um déficit de conhecimento. Na residência e na pós-graduação, a mesma coisa. Então, vai depender muito mais de você, do que você vai fazer com a oportunidade que você está escolhendo, do que exatamente qual oportunidade você escolheu. Fez sentido? Então, antes de qualquer coisa, já quero avisar vocês que tem um link aqui embaixo, que eu vou deixar na caixa de descrição desse vídeo, com desconto para as pós-graduações da Sanar. Então, eu sei que se você está assistindo esse vídeo, é porque você está interessado em fazer uma pós-graduação. Eu já vou falar mais sobre a pós-graduação da Sanar e já vou te avisar antes, para você não sair do vídeo, que tem um cupom de desconto, um link com desconto aqui embaixo, tá? Então, a primeira coisa sobre a pós-graduação da Sanar, né? Eu venho pesquisando muito sobre isso e isso foi uma das coisas que me chamou a atenção na pós-graduação da Sanar. É que os especialistas que dão as aulas, eles são especialistas com uma boa graduação, né? Que estiveram em instituições de muito peso, como o USP, como o Harvard. Então, eles têm ali uma boa experiência e vivência para passar. A segunda coisa é que a metodologia das pós-graduações da Sanar é um método que combina tanto a parte teórica quanto a parte prática nas aulas, porque elas são feitas através de casos clínicos, de coisas que você vai ver no seu dia a dia. Então, por exemplo, se você está fazendo uma pós-de urgência e emergência, né? Estou dando um exemplo. Você vai fazer casos clínicos de urgência e emergência e isso sim vai fazer diferença na sua prática médica na hora que você estiver lá no seu plantão. As pós-graduações, então, vão durar entre 12 e 18 meses, como eu falei para vocês, e a vantagem é que você pode estudar quando, onde e como você quiser, né? Então, você tem essa oportunidade de flexibilidade. E como eu já falei para vocês, o link está aqui na descrição. Não percam essa oportunidade. De repente, se você fizer uma prova de residência não passar, de repente é uma oportunidade para você se aprofundar mais em algum tema da sua experiência, melhorar seu currículo, que também vai fazer diferença depois, no final, na prova de residência, né? Na entrevista da prova de residência. Ou até para aprender mais, para se sentir mais seguro na hora de trabalhar, ficam aí as mil e uma oportunidades que aparecem na nossa vida e essa, com certeza, é uma delas para vocês. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Me conta aqui se você gostou.